Nossa, não tem lógica. Dá uma trepada. Quase de novo. Aê, mano. Até que enfim. Ainda bem que é problema desse aí, morre. Aê, mano. 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 nossa ai vai arrancar a cabeça dele ai já bugou o bicho saiu bugou o bicho saiu mas tem cheiro de tudo como tem jeito de trabalhar a dor eu vou fazer um pouquinho ok 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 no Anda, catingudo! Não é cheira, não é barro que... Vamos lá. Um pouquinho de ketchup aí. Um pouco. Maluco. Preciso parar de fazer mistura. Daqui a pouquinho eu penso que eu estou infartando. Ah, de novo? Não, não é, mano? Você está de zueiro com a minha cara. Deixa eu pensar. E aí E aí E aí